Oi gente, eu sou a Mari. Eu sou a Sofia. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta de vocês. Como é que é? Oi gente, eu sou a Mari. Oi gente, eu sou a Sof. E... Nossa. E tá começando um vídeo aqui no canal delas. Roda a vinheta aí. Uh, uh, tanto, tanto, tanto. Uh, uh. Rapaziada, invadimos aqui o canal delas. Por quê? Não, e a gente já tentou fazer a intro delas e já deu tudo errado, como vocês viram. É, rapaziada, deu tudo errado. Eu sou irmão delas e mesmo assim... Não, eu tenho uma desculpa de não saber como gravam o vídeo delas. Mas agora é você que grava o canal toda semana. Mano, esqueci. Mas é o seguinte, hoje é dia de quê? A gente vai fazer um ciúminho nelas. A gente vai ficar abraçado. Vai ficar juntinho. E vamos ver qual é a reação delas, né mano? O que você acha? E elas já tem um pouquinho de ciúmes que dá pra notar, entendeu? E toda vez que a gente grava vídeo e tal, elas ficam tipo meio... É, elas ficam... Ah, separa aí, não sei o quê. Separa, não sei o quê. Ainha tá no meio. E hoje a gente mudou o canal delas pra fazer ciúmes pra elas. Trollar elas dentro do canal delas. Eu tô entendendo. Deu, eu tô entendendo. Mas antes, segue a Sossu no Instagram. Segue a Mari, ó. Mariana Caliano, ponto oficial. Sofia Caliana, irmãs Caliano. Segue elas lá. E tem vídeo novo aqui no canal delas. De segunda a sexta. De segunda a sexta-feira, às seis horas da tarde. Eu tô sabendo muito. Então, faz maratona aqui no canal delas. E eu espero que essa trollagem dê certo. E que elas gostem. Mas eu acho que vai, porque tipo assim, elas já... Não, elas não vão gostar. Elas não vão gostar. Não, elas não vão. Depois que elas não estarem aqui dentro do canal delas... Elas vão ficar mais boladas ainda. Mas o legal vai ser a cara delas, quando a gente ficar fazendo filmes nelas e tal. Agora é o seguinte, a gente tem que posicionar a cama em algum lugar onde a gente pode posicionar. Enfim, a gente vai escolher um lugar onde a gente vai posicionar a cama, a gente vai chamar elas e tal. Enfim, e aí, infelizmente, eu vou ter que ficar abraçada com... É, a gente tem que ficar agarradinho assim, pá, juntinho. E vamos ver qual vai ser a reação delas, né? A reação da Manu, a gente já sabe, que é essa aqui. É, a reação é essa. Tipo, nossa, estou sendo totalmente obrigada. Feliz de espontar a impressão. Yeah! E é isso, rapaziada. Vamos embora, vamos posicionar a câmera. E vamos começar essa trollagem. Bora! Para de fazer! Você mexe demais com essa câmera. Mexe? Sim, nossa, isso me irrita. Bora. Eu decidi colocar a câmera aqui. Rapaziada, eu decidi colocar a câmera. Vamos fazer tudo aqui, tipo, no quarto, tá ligado? Agora, elas estão lá na sala, na cozinha, vendo almoço e tal. E aí, como a gente vai chamar a Alonso? É isso que eu estou pensando. Tipo, o que a gente pode fazer? A gente estávamos desde o dia de manhã aqui no Jogar Sinuca. A gente pode chegar aqui e falar assim, gente, vamos jogar sinuca lá e tal. Só que chamar elas pra cá primeiro, pra aposentilar. Tá. Entendeu? Então é isso. A gente vai chamar as meninas pra jogar sinuca com a gente. Porque tem uma vida de sinuca aqui na minha casa lá embaixo. E aí, elas estavam querendo antes. Então, é isso que a gente vai usar. E aí, quando você chega, a gente vai estar abraçado aqui. E é isso. É isso. Vamos lá. Ó, vamos ficar abraçado aqui atrás e a gente já chamar elas. Bora, rapaziada. Vai começar a trolar. O Mário que deu certo. Ô, Sossô. Mário. Quê? Vem cá. Vocês querem jogar sinuca? Vocês querem jogar sinuca? Vem cá, rapidão. A gente tava pensando em jogar sinuca. O que vocês acham? Ah, tá. Velho, eu não entendi nada que vocês falaram. A gente tava pensando em jogar uma sinuquinha, vamos? Daí a gente vai tipo, eu e o Gabriel com todos esses dois. Eu sei que vocês vão perder, né? Mas... Não, se for... Só lá a diversão. A gente vai jogar sinuca. Então vamos, já que vocês já vão ver, vamos misturar tipo, a Mário com a Mário com A Mário com a Mário. Mas você jogou bem também, porque eu quero jogar lá na noite, entendeu? Não, ainda é. Mas aí você tá jogando todo mundo junto, sabe? Mas a gente vai fazer a dupla só eu e o Gabriel e vocês todos. Só nós dois mesmo, entendeu? A gente quer tipo... A gente não tem quem ganhar. Por quê? Sei lá. Ah, porque não dá pra jogar lá. Você quer fazer a dupla com ela? É, nossa dupla é tipo, já tem de um tempo já. Toda vez que a gente joga sinuca, a gente joga junto, entendeu? Não tem como trocar agora, só porque vocês são mais ou menos. É, tá bom. Vocês sabem jogar? Ela joga mesmo, ela joga bem. Tava jogando com elas ontem. Não, a gente vai ter feito ganha delas. Peraí que eu acho que a Nicole vai querer jogar também, gente. Ah, mas a gente vai ir em cinco lugares. E você fazer tipo, irmãs versus irmãs? Tipo, você, a Nicole, eu, o Gabriel e a Mariana. Pode ser. A gente vai querer me jogar assim, não pensando que, pô, você quer me jogar mais doido. Eu quero, tipo, sei lá, tentar... Fazer dupla, sabe? Tipo, só eu, o Gabriel. Aquele quase sabe, tipo, a gente é dupla há um tempo já. Mas eu pensei, tipo, dá pra fazer, tipo, irmãos e irmãs. Eu acho que ficaria legal. Ah, não sei. É porque a nossa dupla é, tipo, já é dupla. Muito engraçado. Eles também não tinham ele. É. Ah, mas a gente fica sempre, né? Por isso que a gente é uma dupla. Entendeu? Deixa eu morrer aí, irmãs. Olha aí, irmãs. Não, na verdade, vocês fizeram... É, tipo, vamos assinar. Então vocês deixam eu e o Gabriel, a gente aqui um tempo sozinho. E depois a gente desce lá no jogo. Pode ser. Então vamos jogar lá você e depois a gente vai. Ah, mas... Então... Não sei se o jeito. 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 Nada, você está assim. Não. Abandonando a gente pra ficar junto. Aê. Bom. Não, tipo, a gente vai ficar um tempo junto. Aí depois a gente vai. Aí depois a gente vai lá, rapaz. Tá, tudo bem. Mas a gente podia então ter chamado a gente ser puxa, irmãs. Ah, mas, tipo, então... A hora que vocês vão jogar, né? Podem ir lá e tal. A gente joga. Mas é bom a gente ir com elas, porque senão elas vão ficar felizes. Porque a gente está indo junto com elas. Tá, beleza. A gente vai agora e vê só se o Gabriel, tipo, a gente vai com isso. Tá, tá. A gente tá entendendo a gente que eles estão assim, tipo... Ah, mas a gente não quer jogar. Qualquer necessidade. A gente não quer jogar. É, não tem necessidade. Eu jogo o dia todo, velho. É, não. Por que você não quer jogar? Tipo, já pode jogar com a gente, separar, tipo, o Gabriel com uma, a Manu com a outra. Depois você joga um monte. Você sabe, né? Que eles já vão ser assim. Ah, mas... Mas elas não estão com tantos segundos. É. Cara, você não tá entendendo a gente que eles estão assim, tipo... Não, moleque. Vocês estavam lá há quanto tempo aqui no quarto? Sozinhos. Um tempo, hein? Aí a gente já decidiu jogar sinuca. Tá bom, nossa. Não viram do nada. Aí a gente decidiu jogar sinuca. Eu falei, ah, vou chamar minhas irmãzinhas pra jogar junto com a gente, entendeu? Mas a gente vai fazer uma dupla contra vocês dois. Não, né, velho? Tipo, mas... Por que não? Eu e o Gabriel, é... Não. Gente, eu tô entendendo isso. Porque, tipo, ela pode ir vocês dois juntos. Ah, não sei lá, porque esse não quer. Você joga a gente? Tá, mas vocês chegam juntos, mas não assim, né? Não joga. Não joga. Então tá bom. Do dia todo. É isso aí que ajuda no jogo também. É, eu falei, tá agora. Então beleza. Enfim, é isso. A gente só vai jogar assim, tipo, jogar só... É. E se vocês não quiserem isso, vocês podem ir lá jogar. Não, agora é certo. Tá ficando chato. Por quê? Ah, quer saber? Vamos ficar só a gente aqui mesmo. Ah, eu vou jogar só o Gabriel. Isso aí, então. Total, então joga só vocês. Só vocês, tá terminado. A gente jogou vocês pra jogar e vocês não querem jogar. Não, não, porque vocês não querem jogar. Mas qual é o problema que a gente vai jogar? É, eu vou misturar a gente. A gente vai misturar todos juntos. Por que que não pode misturar? A gente vai jogar todo mundo junto de qualquer jeito. Por que que a gente não pode jogar com ele? Ah, tá bom, então. Uma de nós com você, uma com ele. Ah, gente, o dia que vocês ficaram igualzinho, vocês vão entender. É, cara, vocês vão entender, entendeu? Vocês são pequenininhas ainda. Não, por que não. Agora, porque a gente é pequena, a gente não consegue entender as coisas. É, você vai entender quando vocês estiverem... Juntos com alguém e tal. Entendeu? Tá voltando, então fica aí que a gente vai jogar. A gente não vai jogar muito. Ah, então, joga aí, então. Então, joga aí que você precisa. Eu não quero te explicar. Se vocês quiserem ir embora... Pode ser. Pode ser. Ai, ai, que isso, cara. Que isso? Que isso? Digo eu. Ué, vamos ficar aqui junto e vocês vão embora. Gente, eu só dei um selinho nele. É. Na na frente. É porque elas são pequenas ainda. Não entende, querido. Gente, vocês não entendem. Eu quero te beijar, mas vai durar. A gente tá aqui. A gente não tá doido, a gente já tá no chão. Ah, não. Serinho é o quê? É tipo um cumprimento. Entendeu? É, mas vocês não podem cumprir o quê? É, mas vocês não podem cumprir o quê? É, mas vocês não podem cumprir o quê? Eu sou assim. Não, só pessoas que eu gosto. Você gosta não? Gosto. Cara, eu não tenho ideia. Nossa, não tem certo. A gente olha pra TV e vê se vocês acham mesmo. Por que vocês não esperam a gente acabar de... A gente sair por exemplo? Sabe por que a gente não espera? Tem uma câmera ali. E a gente tá gravando pro canal de vocês. Gabriel, você faz esses vídeos pra eu te bater. Você faz esse vídeo. Com certeza. O Gabriel vai em todos os vídeos. Nossa, bota a ponte, ó. Caraca. Ah, eu vou jogar uma mãozinha desse tamanho aqui. E pole contra o Gabriel. Fechou. Jogue vocês quatro. E eu vou ganhar. Depois que a gente me saiu, eu ia xingar vocês dois. Sem noção. Gabi, é uma forma de cumprimento, velho. É, cumprimento. Vamos sair cumprimentando o som. Eu tinha que falar alguma coisa pra vocês. Vai incentivar os fãs a cumprimentar as pessoas. É, rapaziada, não cumprimenta as pessoas assim. São pessoas que vocês gostam. É, Ricardo. Você gosta da Manu? Ai, o cara mora comigo. Não tem noção, velho. Mas é isso, rapaziada. Finalizo o vídeo de vocês que o canal é de vocês. Nada a ver isso, velho. Vamos lá. Gente, mas deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho e um beijo até o próximo vídeo. Vocês falaram a caixa postal? Não. Então, a caixa postal tá aqui embaixo. Lê a descrição. Manda chocolate pra gente. Fala assim, quero chocolate pro Gabriel. Só que a caixa faz você. Isso, podem mandar que eu como e não entrego pra eles. Depois vamos ter um vídeo. É 24 horas, as gêmeas botando no Gabriel. Esse é o próximo vídeo. Esse é o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. É isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.